Vocês comem panetone, como é que tem essa casca? What? Cruzes! Eu aviso ou vocês avisam? Vamo ver. Essa casca é papel, Lucas. Eu já li a próxima resposta, isso vai ficar bom. Essa casca é papel, Lucas. Leonardo, você está tirando a melhor parte do panetone. Lucas, te recomendo um psiquiatra e um médico pro estômago. Você chama a casca da maçã de papel e não come também? O moleque é você. Lucas, esse papel é uma forma pro panetone, não é de comer. Leonardo, e se a casca do panetone é de comer, sim? É papel! É na casca, onde estão todos os nutrientes! Todos os nutrientes do câncer de estômago, né?